Olá pessoal do céu Dei uma olhada pra vocês verem como é que tá Rondão hoje Rondão hoje tá Frio Frio e caindo água Positivado Dei uma olhada pra vocês verem como é que tá Rondão Tá frio e caindo água hoje É curtir o maior ouvido desse canal aí Tá serenando um pouco De nebrina Ô pessoal Se inscreve no canal aí Deixa o like de vocês aí E bora lá Bora lá nas ruas de Rondão aqui Pra vocês verem Como é que tá O tempo aqui hoje Hoje tá 17 graus aqui Amanhã vai tá 16 Depois da manhã vai tá 20 Domingo vai tá 28 graus parece Aqui positivo Tava marcando ali Eu tava olhando ali 28 graus 28 graus no domingo Aê pessoal Aê pessoal A maior Xpdp bonito aí ó Até que um dia tá tudo florado hein Rapaz do céu Um quebra atrás do outro aqui viu Aqui nós estamos chegando pro lado da pista de caminhada Aqui nós estamos chegando pro lado da pista de caminhada Pessoal se inscreve no canal aí Deixa o like de vocês aí Tchau Fui Obrigado